Bem-vindo, Libra! Obrigado por ouvir sua leitura de 3 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Libra, não há nada melhor para hoje do que sair e fazer o que você mais gosta, e que melhor se for na companhia de alguém que você ama. Você deve dar importância ao que importa nesta vida, para ser feliz. Então esqueça os problemas e tudo o que não faz você se sentir completamente completo. Hoje em dia alguém vai te pedir um favor que, se você aceitar e não prestar muita atenção, pode trazer alguns problemas para você. Você tem que ter muito cuidado porque algumas pessoas estão sempre procurando por conveniência e se aproveitando de pessoas boas como você. Siga a sua intuição e seus palpites, agora que a Lua está em seu signo de Libra em trânsito para Escorpião, não permita que nada nem ninguém o faça tomar uma decisão com a qual você não concorda. Se você se sente atraído por uma determinada pessoa, não perca a oportunidade de ficar feliz em ouvir as sugestões de outras pessoas neste sábado. No entanto, tenha muito tato ao levantar algo em seu trabalho ou se comunicar com seus colegas ou amigos, pois eles podem interpretar mal suas palavras causadas por uma quadratura entre seu regente Vênus e o planeta Júpiter, um aspecto um tanto controverso de 90 graus de diferença. A poesia escorrerá de sua língua hoje, querido Libra, pois a Lua de Sagitário compartilha uma doce conexão com o inspirador Júpiter, abençoando-o com o dom do encantamento e do carisma. Use esse clima cósmico para buscar o que seu coração mais deseja, especialmente quando se trata de sua vida romântica. Infelizmente, uma quadratura dura entre o Sol e a Lua pode desencadear inseguranças nas profundezas de sua psique, tornando importante que você pense positivamente ao acessar sua confiança. Felizmente, seu senso de amor próprio se beneficiará de um impulso cósmico à medida que a noite se aproxima, graças a uma doce conexão entre Luna e Kiron. Você gravita para ambientes e pessoas animadas hoje, querido Libra, com a Lua em seu setor de comunicações o dia todo. No entanto, pode haver alguns problemas e possivelmente comportamento dissimulado ou enganoso com o pequeno desafio Sol-Plutão de hoje. Além disso, uma oposição Lua-Marte cria tensão mental. O estresse pode aumentar à medida que você se conscientiza de responsabilidades que podem parecer um pouco demais para você lidar. Você provavelmente se beneficiará ao cortar as coisas que o distraem de chegar aonde deseja ir. Observe as lutas de poder que não levam a lugar algum e esforce-se para evitar se envolver em questões de ego para obter melhores resultados. Concentre-se no que você precisa fazer e sente que deve fazer, e não assuma mais do que isso. Você sentirá o desejo de virar tudo de cabeça para baixo e fazer mudanças drásticas em sua vida. Você se encontrará em um clima de risco e não estará disposto a perseguir seus objetivos jogando com segurança e firmeza. Você será tentado a seguir o caminho rápido e fácil para o sucesso. Seu excesso de entusiasmo e impulsividade o levarão a cometer erros, e suas ações imprudentes ameaçarão a estabilidade de sua vida. Certifique-se de ouvir atentamente os conselhos que lhe serão dados por alguém que se preocupa profundamente com você. Você está positivamente brilhando de felicidade. Os problemas profissionais que o incomodam estão dando lugar a um arco-íris que traz alegria, satisfação, reconhecimento, estabilidade e promoção. Sua carreira está finalmente voltando aos trilhos. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte É hora de você colocar os pés no chão. Esses desejos de obter lucros com negócios que têm pouco futuro não o tirarão dessa difícil situação econômica pela qual você está passando. Você deve começar a investir seu dinheiro em negócios reais que demoram a crescer, mas com o tempo você crescerá economicamente. A situação econômica pela qual você está passando está deixando muito a desejar. Nesse momento é essencial procurar empregos extras, pois ultimamente você terá que fazer pagamentos muito importantes, o que o deixará insolvente em outros assuntos. Tente comprar o que for necessário e pague a prioridade. Graças ao seu bom humor, você consegue trazer uma certa atmosfera ao seu local de trabalho. Você faz as pessoas felizes. Você apreciará os elogios dados a você hoje. Cuidado com os poucos invejosos que tentarão bloqueá-lo em algumas de suas missões. Você tem que substituir. Se você é um artesão, você terá uma boa renda. Eles são necessários para o bom funcionamento do seu negócio. Finalmente, se você estiver procurando por um emprego, deve obter feedback sobre suas inscrições. Uma transação importante será resolvida a seu favor e lhe dará dinheiro. Há reuniões e conversas com figuras de autoridade e pessoas importantes que podem ter muito sucesso na construção de futuros negócios lucrativos e muito dinheiro. Os alunos podem encontrar uma nova opção de carreira através de um amigo ou guia. Você pode acabar escolhendo isso como sua carreira. Uma pesquisa completa é aconselhável. Os profissionais podem ter uma onda de energia hoje. É um bom dia para começar qualquer projeto. Os subordinados serão úteis. Você desempenhará o papel de um bom líder de equipe. Números da sorte Seus números da sorte para 3 de setembro são 30, 52, 5, 8, 15, 10 Amor diário Você tem um coração tão suave e sensível, Libra. Sua alma é muito bonita. Como a lua sempre muda e dança no céu, você está tendo a oportunidade de tocar a base com seus sentimentos e seguir o fluxo. O signo do zodíaco pelo qual ela se move, assim como sua fase, dão uma grande visão da vibração coletiva cósmica em que você se encontra. Hoje, quando ela entrar na fase da lua crescente do ciclo lunar, você sentirá o ímpeto de buscar uma nova visão e continuar construindo sua vida pessoal e romântica. Se você quiser fazer alguma alteração, terá a oportunidade agora. Se você é solteiro, pode ser que ao longo desses dias encontre aquela pessoa que tanto procurava. Se não for então, tente manter a chama acesa com seu parceiro. Seja compreensivo, pois isso trará felicidade para a pessoa que você ame. Hoje é melhor que você não exagere mostrando uma atitude muito egocêntrica ou com excessiva atenção pessoal, pois você tenderá a se concentrar muito em si mesmo e pouco nas pessoas que o amam, o que não é nada bom. Você precisará prestar muita atenção aos relacionamentos que tem com as pessoas queridas ao seu coração. De fato, Plutão chega na quarta casa e traz em seu rastro um clima propício a disputas. As pessoas em um relacionamento podem experimentar um evento inesperado que é uma fonte de tensão. Nesse caso, prefira o diálogo ao confronto e saiba expor seus argumentos diplomaticamente para evitar que a situação se agrave. Lembre-se, às vezes é melhor saber fazer concessões. Você se sente seguro com o relacionamento sentimental que agora desfruta, mas deve ser prudente e não se deixar envolver por pessoas enredadas, fora do seu círculo íntimo, que podem entrar em sua vida para causar problemas e mal-entendidos com seu parceiro atual. No trabalho, a todo vapor, Libra, você estará atirando para fora do portão durante a lua crescente em Sagitário. Chegar ao trabalho é como correr para a linha de chegada enquanto você acelera seu trajeto habitual. Uma vez lá, você pode ver a energia lunar impetuosa aparecer em suas conversas. Você tem muito a dizer. Compartilhar suas opiniões e dar sua visão é sua principal prioridade durante esta ousada lunação. Afinal, você quer ter certeza de que sua voz é ouvida durante a lua crescente. Mas tente não esmagar seus colegas. Aproxima-se a oportunidade de poder chegar ao lugar que a muito ansiava. Por isso, tenha muito cuidado com o que está por vir. A melhor oportunidade pode vir de onde menos se espera. Não tenha medo de tomar decisões. Você terá a oportunidade de dar um novo rumo à sua vida profissional caso não tenha obtido nenhuma satisfação até o momento. Aspectos astrais muito bons o ajudarão a ter uma visão clara de sua situação e a usar seus pontos fortes. Você não terá problemas para obter vários benefícios. Não tome uma observação casual de um colega de trabalho como algo pessoal ou suspeito. Evite discussões que não levem a nada e não correspondam à natureza do seu signo ou à sua personalidade elegante e carismática. Libra. Saúde. Os nativos deste signo devem se esforçar para manter uma alimentação equilibrada e devem encontrar tempo para relaxar e praticar algum esporte, pois farão bem para evitar possíveis problemas nas costas e nas articulações. Você pode se sentir muito confiante se sofre de uma doença crônica e agora melhorou. No entanto, não prejudique sua saúde ignorando seus tratamentos e estilo de vida, e não se autoprescreva. Em sua vida cotidiana, há muito tempo que a atmosfera não se veste de festa. De fato, entre as correntes de ar frias e seu aquecimento, que funciona em plena capacidade, você pegou um vírus bastante difícil de desalojar. A partir de agora, o sol está chegando ao seu céu para lhe fornecer uma grande dose de energia positiva. Essa chuva de estrelas vem em forma de momentos revigorantes para cuidar de si mesmo. Um banho quente, vitaminas, guloseimas, pare de se sentir culpado e aprenda a agradar a si mesmo. Você precisa ser humilde para agradar seus amigos. Você pode ter assumido uma atitude arrogante sem nem mesmo estar ciente disso. Portanto, este é o melhor momento para começar a analisar suas atividades passadas, em vez de criticar os outros. É uma rara oportunidade de introspecção para você e você deve aproveitar ao máximo esse clima reflexivo para se aproximar de si mesmo. Família e amigos. Seu dia está se preparando para o melhor graças ao influxo de mercúrio que entra em seu céu astral hoje e lhe dá o benefício de sua influência benéfica no nível relacional. Você pode receber um telefonema inesperado que o deixará feliz ou receber a visita de um amigo que não vê há muito tempo. Tente aproveitar essa aura favorável para embarcar em novos projetos ou retomar o controle de ambições que você deixou de lado por falta de tempo. Seus entes queridos estarão no céu. Você passará muito mais tempo com eles do que o normal. O belo aspecto de Saturno fará com que você aprecie plenamente as alegrias da vida familiar. Seu parceiro é cooperativo e solidário. Vá compartilhar suas preocupações com seus entes queridos, em vez de manter as preocupações dentro de você. Isso será de grande ajuda e aliviará bastante o seu estresse. Experimente durante um café se estiver realmente ligado ao seu parceiro. Ele não reagirá muito em público, então você pode facilmente deixar escapar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau! Tchau, tchau.